É pra se apaixonar Já me fez esquecer você Eu fui, eu tô em suas mãos Mas tudo já chegou ao fim Saiba que aquele grande amor Já não existe mais em mim Nem lembro mais Nem lembro mais Já esqueci você Já esqueci você Eu sei Foi um sonho mau Eu já acordei Você pensou que eu não me desci Tem um minuto sem você Mas se enganou com outro bem Já me fez esquecer você Eu fui, eu tô em suas mãos Mas tudo já chegou ao fim Saiba que aquele grande amor Não, não, já não existe mais em mim Nem lembro mais Me lembro mais Já esqueci você Já esqueci você Já esqueci você Eu sei Já esqueci você Eu sei Foi um sonho mau Eu já acordei Eu sei 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 Eu sei